Onde existe a emoção há uma razão É uma soma de dois feijão com arroz Quando bate o coração não há solidão Tô pensando em quanto tempo tenho para ser feliz Não há vida sem movimento, não há movimento sem ritmo Tudo muda a cada momento, há um sentimento surgindo Todo pulso tem seu acento, todo povo tem o seu hino Morra-se no osso do tempo, basta ouvir o toque do sino Dança como quiser, cate como quiser Desce como quiser, faça tudo o que puder, seja o que você quiser Cante e dança Onde existe a emoção há uma razão É uma soma de dois feijão com arroz Quando bate o coração não há solidão Tô pensando em quanto tempo tenho para ser feliz Não há vida sem movimento, não há movimento sem ritmo Tudo muda a cada momento, há um sentimento surgindo Todo pulso tem seu acento, todo povo tem o seu hino Morra-se no osso do tempo, basta ouvir o toque do sino Dança como quiser, cate como quiser Desce como quiser, faça tudo o que puder, seja o que você quiser Cante e dança Dança como quiser, cate como quiser Desce como quiser, faça tudo o que puder, seja o que você quiser Cante e dança Cante Beba a cultura, dame sua cor Dança Beba a cultura, esconde muito amor Cante Com o seu último rio, mais próximo do que for Dança De preferência, guarda-me, não vou, não vou, não vou, não vou, yeah Cante Beba a cultura, dame sua cor Dança Beba a cultura, esconde muito amor Cante Com o seu último rio, mais próximo do que for Dança De preferência, guarda-me, não vou, não vou, não vou, não vou, não vou, yeah